Olá e seja muito bem-vindo, sou o Aker, essa é a nossa campanha de aniversários 4, jogando com os otomanos, deve ser o Rites of Man. E tá alguém querendo um conductiário? Burremia, Rejaz, Zazbach? Burremia, você tá em guerra com quem? Contra a Mosque, defendendo contra a Mosque. Rejaz, você tá em guerra contra quem? Tunísia e Alô, você tá em guerra aqui. Quem mais quer? Sorry? Polônia. Não, se tem guerra contra quem? Mosque, vi também. Anzbach. Anzbach, eu não sei onde é. Onde é? Se escreve. Anzbach, alguém da um império romano, se não me engano. É. Tem guerra contra quem? Hum, espera aqui. Estou com vontade de emprestar exércitos aqui para a Lituânia. Para Lituânia não, para a Polônia, que está em guerra contra a Mosque, Vimoldávia, Dinamarca, Suécia e Noruega. Com tudo, como é que eu chegarei com meus exércitos aí? Você tem acesso militar aqui? Tem, eu não sei se eu ganharia automaticamente. Eu vou ter uma ideia. É, se eu fosse emprestar esses exércitos aqui para vocês. Estou esperando a atenção aqui, sério. Beleza, você poderia tirar esses exércitos daqui, por favor? Seria extraordinário se eu pudesse fazer isso. 40 regimentos. É, na verdade eu posso sentar ali. Se eu fosse, por exemplo... É, eu tenho que chamar o meu diplomata de volta. Deixa eu chamar esse cara da França de volta. França não gosta extraordinariamente de mim, mas, enfim... Não vou precisar chamar esse cara de volta. Galera, é o seguinte. Houve um update no Europa Universitários 4. E sempre que acontece updates, o save dá uma... Estraga um pouco, né? Sempre acontece alguma coisa. Coisas mudam, enfim. E uma das coisas que mudaram aqui é que a Siri agora eu não estou conseguindo nem anexar mais. Simplesmente porque ela se tornou com desejo de libertação lá em cima. Vamos andar aqui um pouquinho. Se pensar os dias passarem. Espera aí se a bota chegar e tudo mais. Esse cara está descendo ali, perfeito. E esse cara está vindo para lá, cara. Ok. Oul, fish e o que é que é. E nós perdemos nossos caos velhos contra os mamelux, ok? Eu não tenho caos velhos em lugar nenhum, né? Inclusive. Ah, perfeito. E você, tem esses caos velhos aqui ainda? Tem. Perfeito. Eu preciso liberar a Aragão, tá? Mais rápido possível. Eu já estou convertendo isso aqui. Daqui a pouco eu preciso liberar a Aragão. Aparentemente isso aqui foi ocupado por alguém. Eu tenho que mandar um exército, um regimento lá. Você vem para cá. Eu quero meus barcos, meus avios de transporte. Por favor, você. Vem para cá. Vou pegar esses exércitos aqui. E levar para aquele lugar lá para fazer SIG. SIG time. Ganhar 10 de prestígio e ganhar legitimidade em troca de dinheiros ou perder 10 de prestígio? Eu meio que gosto disso aqui, hein? Porém, que eu não tenho grana. E eu não estou ganhando grana, praticamente. O cara aqui custa 1,08 do Catos. 4,32, 4,86. O cara aqui não dá 2,8 de fiches. O cara aqui não dá... Talvez o National Tax Modifier seja o melhor. 2,7 do Catos. Seria um cara de National Tax Modifier. Não me ajuda muito. General por 4,32 também não me ajuda muito. Land Force Limits. Ele extraordinário. Se nós tivéssemos o cara aqui da Land Maintenance. Land Maintenance. Diminuir em 2 do Catos de cara. Cara, eu vou ter vários empréstimos aqui pra pagar também. Interesse, nós estamos pagando 3,81 do Catos. Só de interesse. Coisa. Tentar fazer mais uma grana aqui. Perfeito. Eu vou perder esse prestígio. Vou passar. Não posso dar o luxo de ficar gastando grana aqui não. Ok? Você vem pra cá. Você vem... Você tem que chegar até aqui? Não sem passar um mês, né? Até aqui então. Sem passar um mês. Esperando se consegue. Aqui, talvez. Também passa um mês. Vem até aqui, por favor. Perfeito. Ah, o que é isso? Posso intervir na Guerra da Polônia. Polônia, ela tá em guerra. Com Muscov. E contra quem mais? Quem mais esses caras? Mas ninguém. Jugal? Posso intervir. Intervir na guerra. A Muscov. Dinamarca. Dinamarca é considerada potência? Aqui não. Ela não tá aparecendo aqui. Enfim. Eu tenho um diplomata livre. Esse diplomata eu quero... Primeiramente, eu quero influenciar essa nação. Por que eu não consigo? Tô influenciando. Crap. Eu quero... Então, simplesmente melhorar a minha relação com eles. Royal Marriage. Eles são atitudes leal, então eu não consigo Royal Marriage. Tá. Deixa eu sair distribuindo alguns Royal Marriage aqui. Antes de mais nada. Então, esses caras não ficarem desleais comigo. Tu, tu, tu. Seis. Deixa eu continuar. Quinta. Trinta e um. Perfeito. Ahn. Pausei de novo. Você vem pra cá. Consegue chegar até aqui? Sete. Perfeito. Ok. Aqui. Não quero intervir em guerra. Não quero vender do Conductiary. Nada disso. Poderia sair daqui, por favor? Parar de sofrer detecção. Extraordinários. Eu preciso recuperar meu Manpower. Caramba. Meu Manpower tá praticamente zerado. Caramba. Que guerra que eu fiz. E sem dinheiro. Sem Manpower. Sem nada. Que horroroso. Vem pra cá. Vem pra cá. Você chega daqui a dia. Oito. Perfeito. Você vem pra cá. Ué. O que? Não chegou ali? Vem pra cá. Agora você vem pra cá. Você chega lá. Que dia? 21. Perfeito. Ahn. Eu quero... What? Quero melhorar minha relação com a Síria. Pra ver se eu consigo anexar ela de vez por todas. Ah, deixa eu melhorar. Poder... É. De qualquer forma, tem que melhorar em 3% aqui. Porque senão, não vai adiantar em nada. Se não for, eu já distribui um Royal Merge pra eles. Ahn. Croácia. Daqui a pouco eu vou precisar de um Royal Merge com eles. Também. Eu gostaria de um Royal Merge também com a Sardinia. Pra distribuir cais ao menos 100 reais com meus passados. Tem um lugar pra fazer... Clean e Bassan, que é por aqui. What? Bassan. Outra. Desde quando isso aqui é meu? Cara de quem? Rosiclains nesses lugares. Espera aí. Não me lembro disso aqui. Tem um Rosiclain. Tem. Temos aqui e aqui. Tá tranquilo. Provavelmente eu tô sofrendo um pouquinho com corrupção aqui, né? Na verdade, não. São uns bem corrupção. 5, 5, 10, com 4. O mundo já deu os 12. Então, aqueles 12 de overestand não nos incomodam. Retomar isso aqui. Perfeito. Deixa eu pegar as caras de volta. Você pode vir... Pra cá. Tranquilo. Alguma coisa aconteceu. Vou pagar meus empréstitos. Porque esse cara aqui começa a ficar bonzinho comigo também. Desejo de libertação. Esse aqui vai perder tudo a autonomia ou vou ganhar muita estabilidade? Desejo de autonomia em um monte de lugar. Talvez... Todos os meus lugares. Então, olhado. Yanya, por exemplo. Yanya. O que é isso aqui? Tem autonomia? Não. Sei lá. Kibris. Kibris. Baixo. Tem autonomia? Não. Cônia. Tem autonomia? Um pouquinho. Acho que tá na mão de estado. Ufa. Autonomia? 5. Quer saber se um de estabilidade é melhor? Preciso recuperar esse Manpower. Preciso muito recuperar esse Manpower. Eu lembrava que o nosso Manpower era mais de 50 mil, mas ok. Esse exército da Polônia aqui tá aqui parado de feliz, né? Ok. Onde? Ok. Tá. Tem esse cara aqui. Vamos lá. Ajudar aqueles caras ali. oito isso aqui é o que violence e além do mais os combates do item 25 para que sofreria e eu tenho que melhorar um pouquinho na manutenção aqui colocar no máximo o dinheiro quero converter body eu acho que a resposta é sim como é que tá nossa questão da piedade tá ruim né no meio é ruim que eu não ganho nada eu não ganho nada o que guerra civil de um village a que é uma esse país aqui embaixo né o judeu é esse cara eu acho que ele vai ficar um pouquinho mais bonzinho comigo e a mais um mês por favor quero ganhar 50 pontos de 25 diplomáticos ou 50 de prestígio 25 pontos eu acho que eu quero os pontos eu tô bem na frente tecnologia administrativa quer saber dessa vez eu quero prestígio vou fazer o o seguinte você eu vou dar um plaquete eu vou aqui eu também vou dar um plaquete feito e agora vou pegar o prestígio o quê e para mais um mês perfeito quem tem esse cara aqui esse cara o meu melhor líder 333 ele bem bacana tem que me agrada e esse cara aqui é um é não vou tomar esse river crossing o perfeito eu vou e o que é esse cara aqui então tá bem tranquilo a gente para destruir aqui rapidamente deixa eu fazer isso aqui eu vou tirar esse cara eu quero deixar esses dois caras para trás você sair daí eu para cá até eu vou recuperar isso aqui provavelmente esses caras já vão ser meus amiguinhos de novo e é isso aqui e aqui é um forte ai o foco em que me e que tem 320 guarnição tá a pena de 20 guarnição acho que dá para soltar na verdade o que eu acho que agora só se assalta forte se você tiver se você tiver quebrado aquilo ali eu tenho um cara com si na verdade é esse cara mesmo si de ou cara eu quero esses canhões eu quero cara com si você vem para cá para cá quem esses caras vão para cá e aí eu quero que esses caras aqui vem para cá é esforço não força nível 1 não força nível 2 esses caras eu quero eu quero que eu vou ter um e para cá e o acesso militar de quem de bada para passar bada da hungria não gostam gria os isso eu tô recuperando meu menor power aqui para atacar um gria e falando nisso abaixar meu eu vou ter uma manutenção de novo e de grana e em calado mas mano perder piedade também a construção não nada disso e faz uma revolta aqui e fala sério é por aqui porque depois eu dou um jeito nesses caras eu disse 22 é saber esses caras aqui mesmo a gente a gente coloca esse líder aí don't know 15 aqui e tentar manutenção de novo e tudo isso aqui é só quem eu quem tem que falar aqui tenho e aí você continua me odiando eu tô melhorando minha relação diplomática com ele e de relação diplomática como é que tá a nossa e e não me ajuda né nem um pouco tomando situação diplomática 1.3 e 2.8 da opinião é um pouquinho é sério e para mais um mês que eu consigo batalhar com esses caras aqui tranquilamente converter o infidel e nenhum proviso na região Anatólia e não é bacana a relação com qual é minha seria bom isso aqui em para mim a nossa você nem é tão ruim então a gente vai com isso que esse um de reputação diplomática e pode ser pode fazer diferença com conquistar levante ganhar todas as nossas os clãs aqui de novo os mamelucos não seria ruim também mamelucos nosso tratado de paz vai até quando um tempo né até dia e até mês talvez valha a pena pegar essa relação com crimea mesmo e eu vou dedicar um diplomata depois lá a mamês em a divisão morreu deixa eu aumentar a velocidade aqui vamos ver qual divisão morreu força foi o cara diplomático claro que foi o cara né vou pegar esse cara aqui que me dá mais reputação diplomático para ver se a gente anexa esses caras mais rapidamente perder dinheiro mais dinheiro mais uma revolta meu deus a circassia tá sendo explodida fazer isso vou deixar esse cara para trás vocês venham aqueles caras ali embaixo e aqui por favor e aqui quem e você eu vou deixar esses dois caras aqui só com vocês vocês tem 15 é não vai ser flanqueio completo mas vai ser um bom flanqueio tudo isso você vem pra cá você e imagino eu que agora eles pararam de me odiar ainda não não suficiente pelo menos e aí eu tomei isso aqui e pra cá o pano e tome o que é tomado você venha pra excel excel e pra cá fazer isso você vem pra cá e aí se você continua me odiando não caramba eu posso perder mais gente prestígio e eu acho que vou fazer isso eu precisando que essa escala é que são mais rápido possível inclusive agora nós não estamos aumentando de nada nossa com os diplomáticos o que é bem ruim a armênia é que eu peguei mais um empréstimo bem ruim deixa eu diminuir a manutenção aqui no máximo e a dinheiros aqui na verdade eu vou aumentar um pouquinho o romário da síria definitivamente você tá querendo pagar esse empréstimo e fala sério e assim se vira aí vai ela que tá com problemas o jardínio pisante voltos é vou deixar a sardinha se virar eu quero ficar movendo tropas mas pronto se eu não mover agora vai me dar trabalho ai rei tio não vou mover se virem sardinha cheguei de gastar dinheiro com vocês ok ok seria extraordinário anexar esses caras são 5 pontos na síria 4 pontos na circasse definitivamente eu preciso anexar esses caras antes de qualquer coisa e eu preciso de um diplomata para aumentar a minha relação com a síria crimea na verdade sai e consegui minha pontuação aqui está em guerra contra a golden world e o tipo de unidade superior e na verdade todos os barcos e você e você eu gostaria disso aqui o cenário 10 acho que é bom vou falar nisso esses barcos deveria estar patrulhando constantinopla esses outros barcos só que eu tenho um chip eu tenho esses outros barcos deveriam estar de muito bom esses barcos deveria estar com esse líder militar esses barcos pode ficar aqui e já vai fazer uma grande diferença no nosso dinheiro aqui sete do caso vai para é de 7.55 só isso eu acabei de começar patrulhar isso aqui eu acabei de fazer muito bom aqui e a e onde está meu o clipe mentes o centro de corrupção a mente explica que está aqui e se fossem 37 e não esses barcos de moto voltou gastando 1.28 do caso então dois revistas aqui deveria ser mais você sair daí vem aqui quem eu tenho limite para conseguir meus barcos certo tem até construir mais caras aqui ainda me odeio ao crepe eu quero minha piedade eu quero perder piedade eu quero perder piedade mas então em maus lençóis seria se virem eu vou aumentar um pouquinho a manutenção aqui a gente vai pegar aqueles caras ali ali é uma revolta de mais ou menos cinco tem dez caras ali pegar e pegar esse exército aqui esse exército mais que o suficiente colocar meu melhor líder aqui talvez e esse três 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 mesmo aqui a atenção em algum lugar com a gente que não né o que a gente tem que pegar um mês aqui de qualquer forma para subir um pouquinho a sua manutenção e a moral quem eu gostaria de praticar mais um mês quanto de moral você tem um ponto zero sete e para mais um mês para que isso que não caia se cair complica minha vida não caiu e aí você vem para cá e volta a cair oi em não me atacar pode vim é isso pegar um regimento para cá quem não estou exatamente pegar só que é um forte desde quando isso é um forte bloquear isso aqui um forte nível 2 aí quero todos os meus caras para lá vocês deixam que era um líder consigo ela é um bloqueado tá ok então max aqui rapidinho eu vou fazer aqui pequena pausa tá voltando para o episódio jogando com a nossa campanha dos otomanos para vocês tenham se divertido e também espero ver os em breve meu nome é o aka e até mais